CAPÍTULO IV. DO INÍCIO DO PROCESSO Artigo 5º. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado. Artigo 6º. O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados. Artigo 6º. O órgão ou autoridade administrativa é o que se dirige. Artigo 7º. Identificação do interessado ou de quem o represente. Artigo 7º. Domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações. Artigo 8º. Formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos. Artigo 9º. Date a assinatura do requerente ou de seu representante. Parágrafo único. É vedada a administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Artigo 7º. Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes. Artigo 8º. Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo o preceito legal em contrário. Artigo 10º. Visitaum 8º. Obrigado.